Música Saudações a todos, aqui é o Pedro de São Paulo E esse é o meu PS4 Pro com a skin de Playstation 1, PSX, PS1 Eu gostei pra caramba, ficou muito bom Até as vezes quando você olha de longe, pela skin sendo imprimida em HD Parece que de fato isso aqui seria realmente uma tampa do PS1 Gostei muito da skin Ficou sensacional